André Lopes Filmagens ALF Cobertura de Eventos ALF Cobertura de Eventos ALF Cobertura de Eventos Estamos aqui na entrada do estabelecimento aqui na Fazenda Pedra, terceiro Pedra Fest, organização Dão Capeta, aqui estacionamento, segurança total, pessoal aqui garantindo a segurança do seu veículo, da sua moto. Agradecer a Dão Capeta pelo convite, o paletão está ali dentro, a gente pode pegar pelo menos um pedacinho dele, a gente vai entrar lá para cobrir esse evento. A noite já está chegando, final de tarde, isso aí Dão, vamos lá entrar para a gente conferir. Isso aí galera, estamos aqui mais em um evento maravilhoso na Fazenda Pedra, o terceiro Pedra Fest, a organização Dão Capeta, ali é portaria, segurança total, pessoal, bilheteria também. Estacionamento aqui, logo ao lado, segurança, pode parar sua moto, seu veículo, próxima edição pode comparecer. Olha o segurança ali, tudo credenciado, pode parar seu transporte, sua moto, seu veículo. Festa organizadíssima, lá dentro já está começando, já está rolando lá, manobras arriscadas. Nosso site está aqui para mostrar para vocês os melhores vídeos dessa região, agradecer a Dão Capeta pelo convite, meu amigo e parceiro. E não esquecendo de acessar nosso site www.alficobertura-de-eventos.com E aqui do lado também, a ambulância, qualquer coisa que acontecer, o pessoal já está aqui para dar assistência, aquele pronto-socorro, saída, cada vez evoluído mais. Isso aí, estacionamento é grátis, mas o som é lá dentro, pessoal, não pode ligar o som aqui fora. Olha, organização, tudo certinho aqui a portaria, o pessoal aqui não pode entrar com nada, segurança. Então vamos lá, vamos entrar para conhecer o estabelecimento, terceiro pé da festa, agradecer a Dão pelo convite. Isso aí, galera, estamos aqui ao vivo, vamos lá. Terceiro pé da festa, Fazenda Pedra, Dão Capeta pelo convite, agradecer a ele. Aqui, pode comparecer, vamos pegar aqui. Música 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 Então pessoal, estamos aqui na Fazenda Pedra, terceiro Pedra Fest. Pelo convite de nosso site, Alf Cobertura de Eventos, acesse nosso site, www.alfcoberturadeeventos.com Logo nessas imagens, esse vídeo maravilhoso vai estar no nosso site, você pode acessar, o link vai estar lá. Damião fez o convite e a gente veio cobrir o evento. Motocoro, olha que manobra, maravilhosa, tudo lindo, paredão lá no fundo. O pessoal aqui se divertindo, estamos na Calabreja. Damião, parabéns, festa linda. Vamos aqui, vim os troféus. Motociclista já estão aqui, preparando para a manobra. Terceiro Pedra Fest, aqui na Fazenda Pedra. Qualquer coisa, acesse esse número aí, 8251-8602, planização. Saiu ele aqui, ele está na organização aqui, daqui a pouquinho, organizando tudo. Pessoal, motociclista aqui, cada manobra arriscada. Alf Cobertura de Eventos. Opa, que é isso? Eita. Pessoal aqui, participando, tudo lindo. Alf Cobertura de Eventos, premiação. Alf Cobertura de Eventos, o cara aqui vai empinar. Acesse nosso site, www.alfcoberturadeeventos.com. Aqui no terceiro Pedra Fest. Olha, nossa. Logo, logo, esse vídeo vai estar no nosso site. Pessoal aqui, filmando, tirando foto. Pessoal da localidade, em toda a região. Nosso site, no pé do evento. Vamos encostar aqui para sentir o calor da moto. As manobras arriscadas. Damião, tudo lindo. Toma, 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 toma. Alf Cobertura de Eventos. Acesse nosso site. Suíla quer parar que vai, ó. Suíla! Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando. Ai, caraca! Que que dá, maluco? Que que é essa porra? 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 Fica com a boa, fica com a boa, fica com a boa, fica com a boa. Fica, me diga, me diga com a boa, fica com a boa. Magnata de chão, vai deslizando, 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 vai deslizando. Música 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 Terceiro Pedra Fest, pessoal aqui no aquecimento, várias cidades participando, cada manobra arriscada, olha o esquenta dos caras como é que é, parece que já tá valendo, nossa, depois de votação o cara já tava com 10, ó ficou ventura de eventos, olha, tirando onda ainda comigo, isso aí, o que será rapaz, o cara que vai ganhar esse troféu aqui, Terceiro Pedra Fest, Fazenda Pedra, organização do nosso amigodão, locutor ali, Alphi Cobertura de Eventos, acesso ao nosso site www.alphicoberturadeeventos.com Então pessoal, Terceiro Pedra Fest aqui na Fazenda Pedra, organização, então agradecer a ele, esse baluarte pelo convite do nosso site fazer essa cobertura, daqui a pouquinho, logo logo, esse vídeo vai tá no nosso site, o pessoal aprecia quem gosta, aqui o organizador dão, dando as instrução, Terceiro Pedra Fest na Fazenda Pedra, daqui a pouquinho tá valendo, viu, o pessoal vai na manobra, tamo aqui, o pessoal aqui quem quiser, fazer um lanche, alguma coisa, Alphi Cobertura de Eventos, pessoal aqui olhando as manobras, o público lindo aqui, vamos fazer a cobertura, daqui a pouquinho tá valendo, o pessoal só tá no esquento aqui, vamos apreciar. www.alphicoberturadeeventos.com, acesse nosso site, e o pessoal aqui também quer cervejinha, vamos chegar mais pra perto aqui, isso aí, olha aqui o pessoal que curte motocicleta, tá todo mundo aqui, e não esquecendo que a organização do nosso amigo dão, e o nosso site não perde nada, acesse nosso site, acesse nosso site, www.alphicoberturadeeventos.com, daqui a pouquinho vai começar o Terceiro Pedra Fest na Fazenda Pedra, a organização dão, olha ele ali sentado ali, só organizando, isso aí dão, obrigado pelo convite, logo ali no fundo, o pessoal fazendo a manobra, Alphi Cobertura de Eventos, acesse nosso site, www.alphicoberturadeeventos.com, aqui no Terceiro Pedra Fest na Fazenda Pedra, daqui a pouquinho vai começar a cobertura do nosso site, Alphi Cobertura de Eventos, acesse nosso site, www.alphicoberturadeeventos.com, pessoal aqui fazendo a manobra arriscada, e ali o público curtindo, isso aí dão, capeta, parabéns, festa linda, daqui a pouquinho Fofinho e Cia, e outras mais atrações, então pessoal, daqui a pouquinho, Fofinho e Cia, Fagner e Luizinho, aqui no Terceiro Pedra Fest na Fazenda Pedra, organização, Damião Capeta, tudo lindo, então, daqui a pouquinho vai começar, os troféus estão aqui, a premiação, pessoal aqui tá se preparando, dividindo os grupos aqui, os troféus, Terceiro Pedra Fest, aqui na Fazenda Pedra, Conceição do Coitê, aqui organização tão capeta, obrigado dão, pelo convite, nosso site, fazendo essa cobertura, acesse nosso site, www.alphicoberturadeeventos.com, logo logo esse vídeo vai tá lá, no nosso site, pegue o link, o pessoal ali ó, não é só em cima da moto não, o pessoal lá tá arrochando, é confraterizando, vai na cidade, abrangindo aqui, vale então, vale, faz aquele som, acesse nosso site, beleza, gente, abrangindo, olha, queremos, os pilotos, soca a conferência, atenção os pilotos amadores, vou chamar um de cada vez, vocês suspeitam a mão, soca a conferência, beleza, portanto queremos a presença de Douglas, Douglas já está se posicionando, isso aí, dá um capeta, organização maravilhosa aqui, o cara conferindo aqui, os participantes, logo ali, no fundo, pessoal, fazendo a chamada aqui, conferindo, o locutor aqui, já fazia a chamada, os participantes, a premiação logo aqui, terceiro Pedra Fest, Fazenda Pedra, organização Dão Capeta, isso aí, Dão, obrigado pelo convite, Dão Capeta, olha ele ali, Dão Capeta, alphicoberturadeeventos, acesse nosso site, www.alficoberturadeeventos.com. Em nome de Dão Capeta, em nome de Dão Capeta, organização oficial, três jornadas, produções e eventos, alphicobertura de eventos, a profissional do momento, agradecemos a todo o povo presente, muito obrigado pela força, aos patrocinadores, muito obrigado Dão Capeta, por estar colaborando, fortemente com o nosso trabalho, é a festa do Willi Dão Capeta, em nome de Dão Capeta, em nome dos amigos, que faz a contribuição constante do evento, a partir de agora, já posicionando, todas com a categoria Amador, vim dar a pista da Rádio Indinho, quatro minutos, para a sua apresentação, Douglas, então vai começar, a gente pegar uma cena aqui do Douglas, abrindo, assim que você estiver preparado, levante sua mão, que nós já iniciamos, daqui a pouquinho a gente vai pegar a manobra dele, um, pronto, quatro minutos, começou, alphicoberturadeeventos, acesse nosso site, www.alficoberturadeeventos.com. Vamos aí, vamos ter calma, que aqui é só brincadeira. Isso aí, fazendo aquela manobra linda, aqui, no terceiro pé da festa, fazendo a pedra, organização, Dão Capeta. Vai dar manobras, tá sorrindo, invertido, manobra completa, e isso na rua. Isso aí, pessoal, terceiro pé da festa, organização, Dão Capeta, isso aí, daqui a pouquinho, segundo participante, estamos aguardando, convertido no nosso site, cada manobra. O segundo participante agora, isso aí, fazendo manobras arriscadas, isso aí. É isso aí, Jair e o Superman, vamos completar, vamos completar, porque agora eu estou nervoso, a minha voz ficou grossa, pronto. Bota o som, o som baixinho, 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 vai crescer. Eles já lançaram uma... Isso aí, agora agitou. Agora agita, agita. Dão Capeta na organização, aqui. Desceram Pedra Flecha, na Fazenda Pedra. Acesse o nosso site, alficobertura de eventos, www.alficoberturadeventos.com Logo, logo, esse link vai estar no nosso site, para você ver essas imagens maravilhosas, organização Dão Capeta, louco, estou narrando aqui as manobras. O locutor está aqui, narrando as manobras, o locutor aqui, narrando as manobras. Chegando ao vivo, pessoal ali nas manobras, logo atrás ali, vamos lá, vamos lá. Perdemos o lance, alfa e cobertura de eventos, ao vivo. Isso aí. O cara terminando a manobra, completando, vamos lá, pegar. Isso aí. E o locutor ali, narrando ali, ó. Jurado também. Alfa e cobertura de eventos, não esquecendo. Agradecer pelo convite aqui. Dão Capeta, olha o nome do cara aí. Não podemos esquecer. O público, aqui curtindo, vendo as manobras. Não vamos atrapalhar, vamos passar devagarzinho. Isso aí, todo mundo atento. Cada manobra, vale ponto. E vai estar no site. Confira aí. Pessoal, aqui é mala. Isso aí. Curtindo aqui, narrando aqui. Feira de Santana aqui. Diga aí. Feira de Santana e Birimbau. Conceição do Jacuíbe. Marcelo Nery e Binho Willi. Saia aí, Marcelo. Agradecemos aqui, rapaz, sua pontuação aqui. Tudo bem pra você. A gente vai continuar cobrindo a festa aqui. Alfa e cobertura de eventos. Mande um alô aí pro organizador aí. Bom, quero agradecer a vocês. Com essa cobertura maravilhosa que você tá fazendo. Isso não tem preço. Só de faz divulgar o nosso trabalho. Valeu. Valeu mesmo. Que agradece o nosso site. A gente vai botar o vídeo lá no site. E vou mostrar o link pra você poder acessar. www.alfecobertura-de-eventos.com Então o capeta aqui na organização. Só concentrado aqui. Aquela concentração massa. Isso aí, Edão. Fazendo aquela cobertura. Alfa e cobertura de eventos. Acesse o nosso site. www.alfecobertura-de-eventos.com E Dão aqui, concentrado. Olhando aqui. O pessoal fazendo a manobra. Isso aí, Edão. Dão capeta. É o Dão capeta aqui. Fazendo aquela cobertura linda. A organização Dão capeta fazenda a organização. Do terceiro Pedra Freste. Que terceiro Pedra Freste na Fazenda Pedra. A organização Dão capeta. Terceiro Pedra Freste na Fazenda Pedra. Vamos lá. Nosso site está cobrindo o evento. Isso aí. Agradecer a Dão capeta pelo convite. Aqui a premiação. Continuando aqui. Fazendo a cobertura. Alfa e cobertura de eventos. Aqui no terceiro Pedra Freste. Na Fazenda Pedra. A organização Dão capeta. O cara aqui. Completando suas manobras. Vale ponto. Vale ponto pessoal. O locutor ali. Fazendo aí a pontuação dele. Vai acabar. Vai acabar. Cinco segundinhos. Acabou o percurso do cara. Vai começar a sequência dele. Vai começar a manobra do Fabrício. Vai começar a manobra do Fabrício. Bora meu querido. Pode levantar a volta que a gente inicia aqui. Valeu pra Fabrício. Fabrício já conversa com a sua. A apresentação tem que ser completada pra ganhar com o torcedor. Fabrício é o nosso amigo pode lá da cidade de Serrinha. E a Moriçoca. E Zerifé. Zerifé completo. Zerifé completo. Zerifé. Zerifé agora superman. Superman completo. Superman One Hand. Zerifé completo. Completa a manobra. Inicia de variando a manobra. Só variando. Alfa e cobertura de eventos. Acesse nosso site. O link vai estar lá. Esse evento vai estar no nosso site. O vídeo lá prontinho, bonitinho pra todo mundo ver da região. Vamos pegar o pessoal aqui apreciando. Logo aqui o pessoal curtindo a festa. Alfa e cobertura de eventos. Nosso amigo Dão Capeta. Obrigado pelo convite. Aqui o pessoal que curte motocross, motocicleta. Vamos lá pegar umas imagens. Alfa e cobertura de eventos. Ao vivo. Aqui na Fazenda Pedra. Terceiro Pedra Fest. Vamos lá pegar aqui o pessoal. Alfa e cobertura de eventos. O cara ali fazendo a manobra. O pessoal apreciando. Vamos pegando todos os ângulos. Acesse nosso site. www.alfecobertura.deventos.com Estamos aqui. As meninas aqui se escondendo. Isso aí. Aqui tem de tudo. É, o cara tá berrando. O nome do cara é bode, é cabrito. Aqui não tem isso não. Só alegria. Obrigado pela força. Agradecimentos ao Zé Pio, lado por lado de Santo Antônio. Zé material de construção. Jogu Recoque. E Deus é guarde. Aliamento e balançoamento. Agradecemos ao Zé Pio. Estes cotos muito legado pela monta a Construído. Construído. Baio rodoviária. Conceição do Coitê. Em nome da Sertaneja Motos, Sertaneja Motos, Conceição do Coité, Oficina do Vavá, Costumira Doite, Fogo Sabor Restaurante Pizzaria, Milã Capotaria, Cavogada da Cabana, São Domingos. É raro ver no líder, é raro. Fenício, desvi a chão do Jardim, é isso aí. Ele não quer dizer direito, ele não quer dizer negócio. Cara, pancadão, o sol que estremece a multidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, Fenício, vou comprar aquela nobre. Eu vou aproximar mais um pouquinho, por que eu vou aproximar? Vamos lá, piloto, vamos variar a manobra. Senhora pancadão, tá me ensinando, fica de coisa. Vamos completar a manobra. Fica aí, se achando, mostra o sol. Mas a manobra é diferente aí, que o gol é meio... Vem vestido, fase trocada, piloto, compartilhando a manobra, fazendo fase 8, fase vestida. Essa é a gente, piloto. Vamos lá, galera de Campinho Grosso. Vamos lá, só. Piloto, vai lá na porta, eu quero dar a gente para a galera. Piloto agora, porra. Esse é o piloto de Campinho Grosso. Essa é a manobra, pode. Aí você vai queimar o... Completa, alta, cobertura aí de filmagem e áudio. A qualidade que faz a filmagem do evento. Terceiro, Pedra Festa e Fazenda Pedra. Conceição do Coitão, responsável desse cingadão. Nosso amigo Dão Capeta. Abraçar também o pessoal. PJ, produções e eventos. A qualidade e responsabilidade pelo evento, aqui presente. Atenção, Lita. Atenção daqui, legal, para que possamos iniciar já a categoria da profissional. Atenção daqui, será cinco minutos de apresentação pela categoria profissional. Já está valendo o Tarsio com a sua apresentação. Tarsio foi lá da cidade de Conceição do Coitê. Tarsio já apresentando a cidade de Conceição do Coitê. Ao topo e o margem. A grande representação, cobertura oficial de todo evento. Ao topo e o margem. Tarsio foi lá da cidade de Conceição do Coitê. Conceição do Coitê. Tarsio foi lá da cidade de Conceição do Coitê. A gente se apresentando aqui da pista. É a festa do IPC. Paranilão Ferre. O nosso amigo Dão, Dão Capeta, agradece a todos os patrocinadores. Em nome de Tarsio, a distribuidora. Tarsio foi lá. Arco de churras, o outro motivo. Tarsio foi lá. Ponte do açaí. E como está a casa dela, a terra de construção. Colaborando com o nosso evento. Olha a apresentação. Tarsio, com as suas obras radicals. Tarsio foi lá. Música Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos. Alto, o bate e cobertura de todos os vistos. Música Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Faltam dois minutos para a finalização, portanto já se passaram três minutos para a finalização. Música Agradecimentos ao comércio local da grata distribuidora Restaurante mais você Agradecimentos aos amigos Maurício Bocos Parque-o-sinador oficial do Adifo Parque-o-presença na nossa SuperFest Daqui a pouquinho na pista do Willi Terceiro Paredão Fest Terceiro Paredão Fest 2.15 O nosso amigo Galcapeta Daqui a pouquinho a apresentação O nosso amigo Marcelo Representa a nossa cidade De Feira de Bilbao E o nosso amigo Pinho Feira de Santana Portanto a apresentação Sem as rodas e as feiras É show de bola Daqui a pouquinho Marcelo e Pinho Fazendo as suas manobras radicais Na pista do Willi Tudo certinho Tá falando a partir de agora 2 minutos É sempre em cada coisa de gigante É coisa de gigante Marcelo vem lá da cidade de Bilbao Nosso amigo Marcelo transitando a cidade de Bilbao É a categoria profissional Daqui a pouquinho teremos a entrega dos troféus A apreviação 4 capacetes 3 óleos O kit Coroa Relação completíssima Aí também Temos o carburador Portanto Marcelo se apresentando Na pista O Willi Aí ó Aí ó Aí ó É para a apresentação Cidade de Feira Que joga na sua categoria Profissional Jogador do meu querido Do TTT Bota a mão na parede Bota a mão no paredão Bota a mão Esse carro branco aí É esse carro mehrto Bota a mão aí, bebê Ó meu comando, hein Bota a mão Bota a mão Vai, Brê Pira Pula Em cima dele Pula Em cima dele Pula Em cima dele Ô barco assina Pula 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 Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 p Douglas estará recebendo um carburador, não digo, um óleo, é um óleo e também um troféu nas mãos do nosso amigo Dan Capita. Um óleo e um carburador, eu digo um óleo e também um troféu. Beleza, deu dos dois? Aproveita a oportunidade. Chamando em segundo lugar o nosso amigo, amigo do povão, nosso amigo Vinícius. Nosso amigo Vinícius recebe um carburador, categoria amador, nas mãos aqui do nosso amigo Dan Capita, juntamente aí com a entrega do troféu. Tá entregue, faça algum proveito. Alguma palavrinha? Então tá beleza. Em primeiro lugar fica o nosso amigo Edifanho. Categoria amador, recebe nas mãos do nosso amigo Dan, o nosso amigo Dan, um capacete branco. A categoria amador recebe aí um capacete branco, nas mãos do nosso amigo Dan, juntamente troféu. Alguma palavra, nosso amigo? Muito obrigado, agradeço pela presença de todos. Agora vamos para a categoria profissional. Tô dando categoria profissional. Beleza, já que entregamos a categoria amador, passamos agora para a categoria profissional no quinto lugar. Vamos chamar ele. Ele fez as memórias radicais, se apresentou com exclusividade. O nosso amigo Marcelo Mery recebe o quinto lugar. Mas você vai receber, portanto, nas mãos do nosso amigo Dan Capita, um óleo e mais troféu. E com a sua palavra. Óleo e troféu. É tudo nosso. É, tá deixando se mandando. A galera disse que a galera é incrível, não vem competir, a gente vem brincar. E rever a galera que o trabalho é gentil. É isso aí, ele vai troféu. O meu motor poderia ser bom, mas que o motor é, você quer dizer, é convidado. Um prazer em conhecer o Marcelo de Brimbalo. Na outra festa, tá convidado, meu velho. Tão te fazer aquela festa maravilhosa. E botar pressão. Muito obrigado, muito prazer. Boa semana. Agora vamos chamar para receber o troféu no quarto lugar. Agora queremos o nosso amigo Pio. Pio de Feira recebendo o troféu aqui na categoria profissional. Quarto lugar. Fit Relação, mais um troféu. Queremos a presença do nosso amigo Romilson. Romilson para que possa fazer entrega aí no troféu. Mais um kit em relação ao nosso amigo Pio. Pio de Feira de Santana. Pio de Feira de Santana. No meio, esse capacete, portanto, recebendo o troféu, mais capacete. Capacete. No segundo lugar ficou ele, o nosso amigo Cocorocó. Carlinha, cai, Carlinha. Chega pra cá, meu querido. No segundo lugar, recebendo o capacete e mais troféu. Recebendo o troféu, mais um capacete. Este capacete, lembrar que os nossos amigos fizeram a colaboração oficial. Brincel, bora, os motos e demais. Só queria agradecer o bovão aí. E a moto deu pau aí, parou. Nunca teve isso. Mas, eu sabe de tudo, né? Só agradeço. Obrigado por si. Carlinha, com um prazer, você deu show. Você recebe esse capacete. Está certo mesmo, amor? Valeu, João. Muito obrigado. Agora para fechar com chave de ouro O nosso amigo Tássio Recebe o troféu E faz o capacete Tem os motos do nosso amigo Maurício Mortos É o pessoal que faz a comaboração oficial Do evento Nosso amigo Tássio Profissional recebendo A premiação em primeiro lugar Na festa do terceiro Pedra Feste 2015 É só lembrarmos Essa festa foi só uma brincadeira Mas no ano que vem Eu e o Maurício Vamos correr atrás de brinde Dinheiro Para poder fazer uma festa mais linda Maravilhada para vocês E compensar a viagem Valeu Marcelo Vinham Aquele abraço Galera O pessoal está cansado Quer curtir Quer dançar Quer beijar E quer tomar aquela cerveja gelada Vamos agradecer a presença Os amigos Aqui presentes Sobrou dois troféus Aí fica a colocação Do sexto lugar O nosso amigo Pio de Serrinha Recebe o troféu Nasceu o nosso amigo Tal Capeta E também o nosso amigo Fabrício Da cidade de Serrinha Também recebe Aí um troféu Sexto colocados Contando muito obrigado Ao nosso amigo Aí na cidade de Serrinha Meus amigos Vamos ouvir agora Os agradecimentos Por esse momento Muito importante Do nosso amigo Pio de Serrinha Em primeiro lugar Agradecer a Deus Por mais um ano Estouramos aqui presentes Fazendo essa festa linda Lembrando que vai ter mais festas Aqui no Pé da Festa Que é um espaço novo E a gente vai fazer mais Não é só essa Vai ter festa Deus querendo Todo ano Quando a sujeira estiver Vai promover Com o evento O parceiro aqui no Lago Novo Pense no Lago Novo A gente vai falar Sem vocês Sem Maurício Sem Maurício Sem Maurício Sem Maurício Maurício Muito obrigado Por essa força Fala o nosso amigo Dão Capeta Mais popularmente Conhecido aqui em toda Nossa Bahia Na cidade de Conceição do Coité É um prazer imenso Estar com o Alfa Fazendo essa entrevista É o terceiro Pé da Festa E é um sonho Vim fazer na Fazenda Pedra Que é onde eu fui criado E pretendo fazer Várias festas Não pra mim Pra comunidade Pros amigos Que vêm de Riachão de Jacuípe Coité Feira de Santana Serrinha E muito mais Retirolândia Valente A gente faz o evento Pra atrair O povo Pra localidade Pra comunidade Espero que todo mundo Que veio Se sinta bem Segurança total Tudo de bom E que venham 2016 17 O quarto Pedra Festa Com certeza A gente tá aí Correndo atrás Pra ganhar Não dinheiro Ganhar nome Ficar bonito Na foto Com certeza Esse é o Dão Capeta Mais conhecido Aqui na cidade De Conceição do Coité A festa tá massa Vamos curtir Terceiro Pedra Feste 2015 2015 E Saí De Camarote Recebendo Gera Toma no cirrose Curtindo Na balada Solta no viragem Você que pode É sem ninguém Na geladeira Agora Saí De Camarote Rebendo Gera Toma no cirrose Curtindo Na balada Solta no viragem Você que pode É sem ninguém Na geladeira Alô meu amigo André Meu parceiro Alô Marcelo, alô Marcelo Nele Vai embora agora não, viu? Cheira o patadão, falou pra você Fica bem a manhã de manhã aí, ó Vá! Vá, Marcelo! E mais um Rio, né? Bota um abração a toda a galera aí Toda a galera dos motocross aí Galera que participaram aí, que daram legal Pra todos os motoqueiros aí, um abração Show de bola, massa, tô acompanhando desde cedo Minha gente, que eu tiver fim de dançar A pista tá liberada, a pista tá liberada Todo mundo curtindo, cinco menos! Vamos, senhoras, não caber, tá bom, não! Cheira o patadão! Você é muito raro, eu não consegui dormir Perambulando pelos parados, quero valer O primeiro recurso, se perder um cabelo Que vem, eu não tenho que se medir por desalento Que saquei no tempo e me filistei o dia inteiro Mais um bagado, um bagado Não tinha no seu canção vivo Na igreja, morre, foi corrido E os seus pares dominavam Seus as cores e esses vás Dane-se esse teatro Olha o seu lindo agora O seu bisalino só para Eu sei que você é uma delas e que você chama Vim, vim, vim Vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, 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 reasoningam os tepedos! Filho, prof padão! Bora, Healthcare! Bora, Tia! Apera de acertado, medo, com assente de dormir Perambulando pelos parados, perguntando Se queria ficar tudo Pinheira, germana, nete, ventilo, apresado Desar denkende,عude, carreiro Não nunca leve E aí 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 André